Não será prejudicada. É lógico que nós estamos em um período de restrição, de restrição de locomoção, de restrição de ir em determinados locais. Mas a Polícia Civil está empenhada em manter suas atividades sem que haja contato, sem que haja risco à população. O site seria o www.policiacivil.gov.br e nesse site existem outras informações orientando a população. Todas as informações serão repassadas pelo site e pela rede social oficial da Polícia Civil. Então o site nós vamos fornecer o telefone com aplicativo de mensagens de cada cidade, de cada regional. Para que a pessoa tendo dúvidas acesse esse telefone, envie uma mensagem, eu perguntando, eu preciso ir até a delegacia, eu serei atendida para que ela não se desloque. Primeiro, pergunte.